Bom dia galera, bom dia, estamos aqui em Cajati, no estado de São Paulo, BR-116, Rodovia Régio de Couto, descendo para o sul, são 7h40 da manhã. Galera, queria pedir aí para vocês, eu sei que é meio chato aí, tem gente que não gosta e tudo, mas é um pedido de amigo mesmo. Tem um amigo meu aí que ele é um grande cantor e ele vai se apresentar numa rádio de Curitiba e vai depender de votação dele, do público, para ele poder ganhar lá o troféu em primeiro lugar e ter direito a uma gravação na televisão e tal, porque ele já é um sucesso, só que ele vai expandir mais a carreira dele, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que vem do interior, uma pessoa que nem a gente, uma pessoa que é muito esforçada, sabe? E eu, sinceramente, o cara canta demais, demais. O problema é que hoje em dia está muito difícil o mercado da mídia, quase não tem muito assim, patrocínio, padrinho, essas coisas, né? Então, tem essa dificuldade de poder se explodir, né? O cara é muito bom, eu simplesmente adoro as músicas dele, tem inclusive três CDs aqui que eu ouço direto e, olha, se vocês puderem votar, não tem que fazer nada, não paga nada, é só clicar lá, eu vou deixar o link embaixo aí, da página dele, aí é só clicar, dá um joinha e pronto, já votou, aí ele tem a possibilidade dele poder divulgar o trabalho dele e aparecer na televisão, lá tem mais possibilidade. Então, peço, agradeço, peço a todos aí, quem puder, dá um votinho aí pro meu amigo, grande parceiro, irmão, vocês vão gostar da música aí, se alguém quiser CD dele ou alguma coisa, eu posso enviar pelo Correio, pelo Sedex, porque as músicas são muito boas, inclusive vou trocar um trechinho aí pra vocês dar uma avaliada na música, ver se... O cara tem muito potencial, muito, muito mesmo, olha o cara, show de bola, eu acho que Bruno Marrone, esses caras aí não chegam nem no chinelo dele, porque o cara tem um potencial bom mesmo, assista um pedacinho da música aí, dá uma avaliada pra vocês verem a voz que esse cara tem. O cara tem um pedacinho, é uma avaliada pra vocês verem a voz que não tem um pedacinho, melhor. Sem espero, claro que um dia eu smacki, me atacar ou isso vai receber aqui. Eu entro e jogo com teu vraco Eu entro e jogo com teu vraco É ojo ele ama, eu jojo É ojo ele já ignora ninguém Porque não me envelhe, não me envelhe, porque não me envelhe, porque não me envelhe o meu coraão. Porque não me envelhe, 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 porque não me envelhe A CIDADE NO BRASIL